De Ricardo Aleixo, da Idade do Mundo Dentro da minha cabeça tem ideia abessa Pode ser que me falte um parafuso Mas tem tanta ideia que eu nunca uso Ideia que eu salvo de morrer a míngua Pedindo água, enrolando a língua Ideia que eu largo pelo meio Que eu nem faço ideia de onde veio Ideia que eu acho andando à toa Ideia idiota, ideia boa Ideia que surge enquanto eu durmo Ideia que me faz perder o prumo Ideia que eu roubo da odisseia e faço o que é minha Ideia capaz de me tirar da linha Ideia que pinta toda hora Ideia que não dura um segundo Ideia que pintou ainda agora Ideia da Idade do Mundo